Escuta, presta atenção, se você compra um terreno, o terreno tem um hectare, você compra o terreno André, um hectare, aí dizem para você assim ó, tem um cachorro morto enterrado aí, qual a sua disposição para ir um hectare e buscar um cachorro morto? Se alguém disser para você, André, nesse hectare que você comprou, tem um tesouro avaliado em cem milhões de reais, ele vai cavar até desmaiar de exaustão, ele vai ser revestido de um entusiasmo, de uma energia, de uma disposição, de uma alegria, ele esquecerá das refeições, esquecerá do banho, esquecerá da água, ele esquecerá do horário, esquecerá do calor, esquecerá do frio, ele se voltará com toda a sua força, porque ele sabe que todo aquele esforço será recompensado ao ver o brilho da primeira moeda de ouro, e vai encontrar algo que ele nunca imaginou um dia possuir, então todo o esforço empregado, não é comparado a glória de encontrar o tesouro, pois é assim que deveríamos ver, agora deixa eu fazer uma pergunta muito feia, o que é Cristo para você? Um cachorro morto? Ou um tesouro incalculável? Bom, eu não preciso da sua resposta, o modo que você vive, vai me dizer, o que Cristo é? Será que se você a partir de hoje, conheceu o valor que é Emmanuel, o valor que é Deus, tem enviado ele, dado e dito, toma é para você, é um presente para você, é seu, mas para você tê-lo, você tem que buscá-lo, procurá-lo, será que ao saber disso, como homem cavando, você perderá a noção do tempo, do espaço, das necessidades, e todo o seu entusiasmo, energia e disposição, estará concentrado em cavar, cavar, eu preciso encontrar, porque eu sei, que ele foi enterrado aqui, no meu alcance, meu Deus do céu... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.